Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Diogo Antônio, consultor de Beleza Natura, presencial e digital. E hoje eu vim conversar com vocês a respeito do lançamento do ciclo 10. É o desodorante hidratante corporal perfumado Essencial Feminino de Natura. Você quer saber mais a respeito desse grande lançamento? Então, vem comigo! O Del Parfum Essencial Feminino é uma das fragrâncias mais sofisticadas e clássicas da perfumaria nacional. E a marca Essencial foi a mais vendida no ano de 2017 pela Casa de Perfumaria do Brasil. Apresento para vocês o Essencial Feminino. Esse Del Parfum é floral, trazendo jasmin e violeta no seu corpo, além de um leve toque de pêssego, trazendo requinte e elegância. Além disso, pessoal, no fundo dele a gente possui Musk, que traz um conforto e sensualidade também para essa combinação de perfumaria. É um buquê de flores com conforto maravilhoso. Diante de tanta sofisticação, elegância e sensualidade, não é à toa que a linha Essencial Feminina é uma das mais queridas pelo público feminino brasileiro. Sendo assim, a Natura trouxe agora, no ciclo 10 de 2018, o desodorante hidratante corporal perfumado com essa fragrância de Essencial. Pessoal, vocês já podem ver de cara, é um pote de vidro de 200 gramas, certo? Muito elegante, olha essa tampa com essa tonalidade cobre. E assim que você abre, você já sente o perfume desse hidratante. Eu vou virar aqui para vocês perceberem que ele tem uma textura que ele não cai, ele é bem firme. E ao tocar, você sente como se fosse um mousse. Realmente, gente, a textura é maravilhosa. Sente só, ele é leve, extremamente leve, e ao passar no corpo, você sente assim, como se sua pele estivesse com um toque aveludado. Porque esse hidratante, ele tem essa sensação de mousse, essa sensação acetinada, e ele transfere para você uma explosão de aromas, já nesse primeiro momento, e também trabalha com a função dele, que além de perfumar, ele está hidratando muito a sua pele, evitando totalmente o ressecamento, claro. E como é que você deve trabalhar com esse hidratante? O hidratante, preferencialmente, deve ser utilizado logo após o banho, que é onde a sua pele está mais preparada para receber todos os benefícios que esse hidratante pode te oferecer. Pessoal, com o Essencial não é diferente. Além desse produto ser extremamente requintado, ele vai tratar a sua pele evitando o ressecamento, hidratando por horas, e deixando essa perfumação maravilhosa. E até mesmo bom para quem já utiliza o perfume Essencial, você pode começar a hidratar a pele e perfumá-la já, no momento após o banho, e obviamente, quando você for sair, você acaba complementando o tratamento da perfumaria com o seu D'Eau Parfum tradicional. E agora eu vou mostrar para vocês também, gente, da onde ele vem. Olha, essa caixa é uma caixa de papelão preta, exatamente como a caixa do perfume, como vocês podem ver aqui atrás. Ela é requintada, ela mostra o símbolo de Essencial, e mostra como vocês podem ver, 200 gramas, que é o peso do produto. Fora o peso do vidro, né? Porque ele realmente é um pote bem pesado, e eu acho que é justamente para trazer esse requinte, essa elegância, que a linha Essencial traz para vocês. Em resumo, o desodorante hidratante corporal perfumado essencial feminino de natura é a escolha certa para que você exalte a beleza e a sensualidade da mulher brasileira. E se você quer saber como encontrar esse produto, procure a sua consultora ou seu consultor de beleza natura. Você também pode adquirir através da internet, no Rede Natura, ou mesmo nas lojas físicas. E agora eu me despeço de vocês, desejando momentos muitos aconchegantes. Um abraço!